Música Na manhã desta terça-feira um acidente grave gerou engavetamento e lentidão no trânsito aqui na rodovia Dom Pedro I que liga Itatiba a Campinas, sentido a Campinas. Estou aqui agora com o cabo Casuíti que vai contar pra gente o que aconteceu nesse acidente que deixou duas vítimas graves e duas leves. Conta pra nós cabo o que aconteceu nesse acidente. Na verdade aqui ocorreu um engavetamento, foram dois caminhões inicialmente, um caminhão colidiu na traseira de outro caminhão e o caminhão que sofreu a colisão ele rodou e gerando esse engavetamento. Resultou em duas vítimas graves do primeiro caminhão que colidiu na traseira do outro e duas vítimas leves que são os condutores dos veículos menores. As vítimas graves foram conduzidas a Unicamp pelo grupamento da Polícia Militar e as vítimas leves foram de ambulância mesmo para os hospitais aqui da região. Perfeito. E agora o trânsito está andando mas ainda em lentidão, então os motoristas ficarem atentos, né? Porque até tirarem todos os veículos aqui da pista pode gerar um desconforto para o motorista. Sim, a gente faz o esforço para liberar a pista o mais rápido possível, né? Mas quando é um acidente assim mais complexo acaba demorando um pouquinho mais. Mas já está praticamente liberado já. E a concessionária Rota das Bandeiras também foi acionada para controlar a passagem dos veículos e para trabalhar na liberação da pista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. As identidades das vítimas que se envolveram no acidente não foram divulgadas e até o fechamento desta reportagem não houve informação do atual estado de saúde delas.